E aí galera, sou o Jorge do Paraguismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, vou fazer um saco com a Andressa, e aí, e aí pronto pra se divertir? Já treinou? As meninas, suas amigas aí que vieram com você, sei próxima, valeu, e aí já treinou então, tá bom, pronta, bora pro céu? É isso aí, é lá que a gente vai, Andressa, ó, agora é só nós dois, vocês vão lá pra cada um fazer sua filmagem, tá? Isso aí Andressa, escolher um dia lindo, aí ó, avião ali, tá pronto, já vai acionar, bora divertir, sorrisão no rosto, você vai entender porque a gente vicia nisso, é isso aí, pode embarcar, Cuidado pra não bater a cabeça pra vir aí embaixo, tá? Isso E aí 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 Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, me tornou Você sete os meus filhos em um solidão Eu estou livre Boa noite aqui, ó Boa noite, beijo! Boa noite, beijo! Boa noite! 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 E aí E aí Andressa Mandou bem demais Valeu vizinha Obrigado Belo salto Andressa Que é da Livri Valeu Obrigado 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 Obrigado